Estamos aqui, na reunião, celebrando a vida com essa moça que eu amo a todo o tempo. Viva a vida, viva a amizade. Um beijo pra galera. Viva tudo, gente. Viva a saúde, viva a felicidade. É bom estar na minha casa com essas pessoas queridas. Viva tudo. Com a Carmencita, com a Carol, com essa irmã. Viva gente bonita. Viva a dona Judite, minha tia Judite, viva Orlete. Orlete. E viva todas essas pessoas que a gente ama. Viva toda essa gente bonita que a gente ama. Um beijo pra vocês. Vocês são lindos. Beijo. Acabou. E tanto carinho. Maravilha. Você não te ligou, agora eu tava gravando ainda.